Boa noite, temos aqui um jogador, o João da equipa Belas-Pendal, do United, o que é que achou hoje do jogo? Foi um jogo bom, foi um jogo em que as duas equipas estiveram justas, estiveram reunidas, um bocado de conflitos, houve, mas se resolve, faz parte do futebol. A gente entrou focados, o nosso objetivo era jogarmos com calma, jogámos com cabeça, a gente já nos conhecia, já tínhamos jogado juntos, mas na escola. Já organizámos esta equipa, estávamos com o objetivo de jogar com calma, perceber como é que era o adversário, jogámos, percebemos que era o adversário fora, entrámos a matar, conseguimos concretizar. O que é que achou do vosso jogo? Ou do mesmo, conseguiram conseguir o Corotói? Em equipa? Sim. Já tivemos o jogo coordenado, a gente estávamos bem focados, não havia capitão, não havia nenhum líder, não havia treinador, toda a gente jogávamos juntos, todos tinham que falar, todos tinham uma opinião, ninguém jogou individual, toda a gente, ninguém arrumou nem nada. Foi um jogo que jogámos em equipa. O que é que achaste da arbitragem, a tua opinião? A arbitragem, não tenho nada a acrescentar isso. E quais são as expectativas da equipa no torneio? São boas, sempre as melhores, a gente está ao objetivo de ficar sempre o primeiro, ganhar os jogos, lutar, jogámos em equipa, para chegarmos lá no topo. Está bem, muito obrigado pela entrevista.